Alô galerinha, deixe seu joinha, até 3 mil de like, eu estou fazendo mais um vídeo aqui do canal, eu jogo a pifari, já estou entrando aqui, deixe seu joinha, e pode jogar o moto clássico, sem deixar, deixar meu like, veja agora, de novo, é uma roca arranqueada, mãe, já tens cabeça batida, tá, não vou tirar a mamarquia não, rapaz, vou dar aqui, uau, vai mexer até pode ser, uau, Sete escutei um Tá demorando aqui, mas que é bom E o que é isso? Aqui é tudo bom, vou cá em cima da Factory, vou dizer que eu só não ouvi o canal Calma, tô com o seu joinha Antônio Ok, vamos cá 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 Ok 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.